E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. Antes de mais nada, eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações e deixem o seu like. Bom, eu sou o Washington Lisboa e, sem perder tempo, vamos direto para a notícia do dia, que é onde Vera Fischer recebe diagnóstico de doença aos 70 anos de idade e desabafa e revela o seu estado. Olha só, atualmente Vera Fischer está no ar, na reprise de O Clone, no Vale a Pena Ver de Novo, vivendo a personagem Ivete. Bom, a atriz apontada como uma das mais consagradas do Brasil por diversos papéis e novelas de sucesso, deixou os fãs apavorados após um diagnóstico médico preocupante. Em suas redes sociais, a famosa de 70 anos de idade fez um desabafo sincero e expôs a todos que testou positivo para a Covid. E disse assim, Amores, testei positivo para a Covid. Vocês sabem que, durante a pandemia, escolhi fazer isolamento social e seguir os planos de vacinação, revelou a artista, alegando ter seguido todas as regras e, mesmo assim, não foi suficiente. Vacinada com três doses, Vera Fischer aproveitou o relato para pedir que as pessoas se imunizem. Estou imunizada com as três doses e, por isso, me sinto bem e tenho sintomas leves. Interrompi os ensaios e trabalhos e seguirei as recomendações de segurança. Frisou ela, deixando assim, todos os fãs muito preocupados com tudo isso que vem acontecendo na classe artística. Bem, se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau!